Você já tá participando, vermelho? Tá certo, tá santo aí, vermelho. Oi, o que você tá vendo aí? Oi, galera, deixa eu pôr aqui meu celular, pra eu acompanhar. Vermelho, olha pra cá, vem. Agora vai. Vermelho. Vem mais pra cá. Senta, senta. Senta. Fiz, educado, bem. Aí. Oi. Deixa eu colocar um celular aqui pra mim ver. Opa, deixa eu tirar o som desse. Paraná. Pronto. Hoje eu tô acompanhada de dois bebês. Eles vão me auxiliar aqui a dar uma olhadinha. Deixa eu pedir pra uma pessoa ficar com o celular aqui, porque eu sou mulher, mas não consigo administrar duas coisas juntas, não. Então, princesa, faz um favor, pra mãe, conecta aí o seu celular, entra no Instagram aqui, pra mãe, por favor. Fica aí perto do meu, pode passar, hein? Sim. Ó. Isso, vem ali, ó. Senta lá, senta lá. Isso, tá dando pra ver aí? Uhum. Esse celular aqui não tá muito legal, não. Tá assim, ó. Eu sou o vermelho. Na verdade, ele é o mais novo lá de casa, filha. É, né? O mais arteiro, pelo amor de Deus. Então, eu trouxe ele. E vou fazer o Frozen também. Cadê? O Frozen também vai ser meu modelo. Você consegue pegar ele pra mim? Não. Não consegue ir por ali, ó? Uhum. Ali, ó. Vou mostrar. É isso. Ele se enfiou no meio das coisas. É ele. Mas é porque ele é um gato que é bem beozão. É bem pra esse tema. Eu, por exemplo, encontrei uma coisa nele. Princesa, cuidado. Porque a câmera tá bem no ângulo, tá? Vem cá, Frozen. Pode pôr, pode pôr. Gente, o meu... O vermelho tá sem guia. Achou o meu, tá? Pelo amor de Deus. Mas quem conhece... Ah, o vermelho, ó. Olha quem tá aqui. É o Frozen. Tá dando pra ver o Frozen? Uhum. Ele tá com essa máscara dos... Para! Ele tá com essa máscara dos ovos porque ele fez cirurgia segunda-feira. Para, vermelho. Então, por um dos motivos que a gente vai conversar aqui, vai ser a respeito dele. Ele já vai pular, já. Bom, seguinte... Boa noite pra todos vocês. Eu vou acompanhando aqui. Larissa, qual coisa você vai me dizendo, tá bom? Uhum. Minha filha tá lá do outro lado, me auxiliando pra variar. E o tema que eu queria falar com vocês hoje é muito legal. Quando a Kiko me sugeriu, eu falei assim, nossa, perfeito, tá? Porque, pra mim, é um assunto extremamente polêmico. Nós deveríamos ter mais seriedade pra trabalhar com o checklist. E, às vezes, a gente acha que é uma coisa tão pequena, um detalhe, e acaba não realizando o checklist. Então, o que a gente vai falar hoje? Problemas, como criar, o porquê utilizar. E fiquem bem à vontade, tá? Qualquer coisa, vão fazer perguntas que aí eu vou respondendo, tá bom? Vou fazer uma demonstração também, o que que eu procuraria e como eu posso utilizar os equipamentos da Kiko pra facilitar a minha vida. Então, isso, hoje em dia, já faz parte do nosso cronograma aqui na escola. A gente já ensina isso pros nossos alunos. E eu incentivo em qualquer palestra que vocês trabalhem com o checklist, porque isso tira a culpa do banho e tosa. Porque se o cachorro estiver passeando na rua e, infelizmente, aconteceu um acidente, é culpa de quem? Do banho e tosa. Se ele morrer daqui três meses e ele fez a tosa, hoje, a culpa é do banho e tosa. Tudo é culpa do banho e tosa. Então, como a gente pode amenizar o banho e tosa, que é tão culpado de tudo? Como sempre. Vamos lá. Olha o gato fazendo manha. Ele tá querendo destruir a câmera, gente. Ai, que horror. Tá querendo coçar a unha no pedestal da câmera. Bom. Quais são os problemas que mais acontecem no banho e tosa? Então, vamos pensar aí. O que mais acontece dentro dos banho e tosa? Coisas que a gente ouve demais dos nossos clientes. O meu cachorro pegou pulga aqui. Meu cachorro, meu gato. Até se o periquito for no banho e tosa, pegou piolho. A filha pegou piolho. É culpa do banho e tosa. Então, é muito comum. Quem nunca deixou de ouvir aquela frase assim. Ai, não leva mais lá. Ah, porque eu levei lá e o meu cachorro voltou cheio de carrapato. Ou pulga, né? Aqui na nossa região, o que eu percebo, o problema maior é com carrapato. Não sei na região de vocês, tá? Mas é batata. O cliente leva o cachorro com 3 metros de pelo. E aí, depois, você raspa. Ele tá parecendo... É um poudou branco. Ele tá parecendo um dálmata. De tanto carrapato. E a culpa é de quem? Do banho e tosa. Porque você levou lá e devolveu o cachorro raspado. Que é muito mais fácil de olhar a pulga e o carrapato. E a culpa é do banho e tosa. Porque ele ficou infestado lá. Tá? Então, me corrijam se eu estiver errada. Se vocês já não ouviram alguém dizer. Não necessariamente do banho e tosa de vocês. Mas de algum colega de trabalho. Ou até mesmo um concorrente. Se vocês já não ouviram isso. Não leva lá. Que vai ter pulga e tosa. Que vai ter pulga e tosa de sapato. Ó, meu gato tá que tá com a câmera. Qualquer coisa for. Não deixa ele subir. Uhum. Tá? Meu cão nunca teve nó. Então, você vai lá. Pega o cachorro. O famoso natalino. Pega o cachorro que vai só no natal. Quando vai ter alguma festa em casa. A pessoa quer deixar o cachorro em ordem. E aí, a pessoa chega com o cachorro horrível. Horrível. E quando você entrega pra ele. Ou você atrasou. Ou ficou com alguma falha. A culpa é por quê? Só se arrumar o nó pra mim, a câmera. Isso. A culpa é por quê? Não tem nó. Imagina. Você demorou? Meu cachorro com nó. Ele nunca teve nó. Eu, esses dias atrás, por um erro meu, ouvi essa frase de um cliente. Depois que vai conversar mais sobre isso. Eu coloquei aqui de uma forma mais delicada. Aconteceu o Tite aqui. Mas, geralmente, a gente ouve assim, né? Olha, o veterinário falou que ele pegou o Tite aqui. É comum isso. Você levou no... A pessoa trouxe no baintoza. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, entrou água no ouvido e agora ele tá com o Tite. Culpa do baintoza. O cachorro pode entrar todo dia na piscina. Mas, se ele for no veterinário e tiver com problema de ouvido, a culpa é do baintoza. Não é daquela piscina. Isso eu tô falando se for no veterinário. Porque, se não for, ele já decide ali mesmo que foi a culpa no baintoza. Depois eu conto um caos pra vocês a respeito disso. Pode acontecer também, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já vi diversos casos, de um cão estar mancando. E, o que que acontece? A acusação. Ah, meu cachorro com certeza caiu da mesa. Por quê? Porque ele tá mancando. Então, se ele tá mancando, é culpa que ele caiu. Certeza. Que absurdo. Uma coisa que, às vezes, pode ter sido que você nem percebeu antes. São frases que a gente ouve bastante. Olha, ô Larisa, me ajuda aí com as mensagens. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Saudade. Saudade. Olha, meu auxiliar não tá nem lendo. Tô vendo aqui. Como assim, auxiliar? Bom, outra coisa que a gente pode ouvir. Você deixou meu cachorro inteiro esburacado. Meu Deus, que absurdo. Eu paguei uma tosa na tesouro do meu cachorro. Eu queria... Quem? Oi. Ah, que lindo. Imagine só. Bom, me desminta se eu tiver errada. É o Alex. A gente vai... Tosa o cachorro, entrega pro cliente e a culpa dos buracos é nossa. Mas por que será que esse cachorro tá cheio de buraco? Será mesmo que o tosador tava meio ruim naquele dia? Ou outra coisa que acontece demais. Atraso. Como assim? Você falou que o meu cachorro ia ficar pronto em meia hora. Que é aquele famoso pastel, né? Cachorro pastel. Em cinco minutos tá pronto. E na verdade, você tava entregando com quarenta minutos? Isso é um absurdo, gente. Tô chutando baixo, tá? Mas essa diferença de horário, de você pegar um animal, ele ligou, queria marcar um boitosa pro shih tzu dele. Você imaginou um shih tzu, marcou aquele horário e falou que entrega aquele horário. Chegou um shih tzu sauro pra você e simplesmente o cliente tá esperando aquele horário. E aí, ele fica inconformado que você atrasou o serviço do cachorro dele. São todas histórias. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu tudo isso. E tem umas que eu não posso falar ainda, senão vocês vão falar, meu Deus. E o clássico entre marido e mulher, esposo, esposa, cônjuge. Quem mandou tosar o meu cachorro assim? Geralmente, a dona do cachorro pede pra tirar dois centímetros, dois milímetros do pelo. Só as pontinhas. Aí, vem o marido naquele dia de saco cheio, daquele monte de pelo. E aí, o que ele faz? Raspa tudo. Raspa que esse cachorro tá morrendo de calor. Quando a dona do cachorro chega, tá falando de um caso, uma história fictícia. Ele olha e fala assim, ela, né? Quem mandou você fazer isso? Você acabou com o meu cachorro. E, na verdade, ela pode ter marcado pelo telefone as pontinhas, pra cortar as pontinhas. Chegou o marido e falou, raspa tudo. E aí, como resolve uma situação dessa? Que pode acontecer, né? Eu também já tive isso. Me contem se não aconteceu com vocês, tá? De um pede uma coisa, o outro pede outra. Na hora que você entrega, meu Deus. Aí, é difícil você falar se resolvam entre si. Que aí não tem mais o que fazer. Uma pergunta que eu queria fazer pra vocês. Olha, o Frozen quer falar também, né, Frozen? Como a gente pode achar uma solução pra esse tipo de problema? Como a gente pode resolver? Porque são muitos problemas, né? Então, aí eu listei, se não me engano, seis. E são seis que mais eu percebo acontecer. Mas não que não existam outros. Como a gente resolve isso? Uma forma muito simples. Pode aparentar ser um detalhe. Mas é importantíssimo dentro do banho posse. Ai, dá pra ouvir ele? E tá aqui, tá aqui, pulando, pula. Pô, daqui a pouco ele pula aqui. O checklist. Princesa, você consegue aproximar aqui ou não? Vou tentar. Esse. Isso, traz o pedestal aqui, ó. Só traz aqui. Não, amor, não, 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 não. Levanta. Isso, e traz até aqui, ó. Isso, depois você põe lá de novo. Tá dando pra ver? Tá? Esse checklist, gente, é um que eu acho bem legal, tá? Eu sei que é muita informação. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Ah, mas a correria do dia a dia. Como a gente vai preencher? Porque vai atrasar o meu dia. Gente, isso é tão importante pra segurança de vocês mesmos. Tá? Esse aqui, pelo que eu tô vendo ali, não vai dar muito pra vocês lerem. Mas eu vou especificar. Pode colocar lá de volta, amor. Eu vou especificar pra vocês o que esse aqui tem, tá? Ele tem a primeira coisa de tudo. Dizendo quem preencheu esse checklist. Por quê? Eu preciso saber. Se alguém escreveu lá, que é pra fazer uma tosa total. Eu preciso saber quem falou isso. O nome do proprietário, o nome do animal, a raça, o sexo. Esse, se vocês quiserem, vocês podem reduzir algumas informações que você já tem no seu cadastro, tá? Porque essa folhinha, toda vez que o cliente entrar no pet shop, tem que ser preenchida. Sempre. Sempre. Se foi hora marcada, se foi um encaixe, ou se é um cãozinho de pacote, que significa que ele sempre está lá neste mesmo horário, no mesmo dia. Se ele trouxe alguma coisa, como coleira, toalha, shampoo, ou até mesmo shampoos medicamentosos. Se ele trouxe alguma coisa. Porque acontece muito de... Você vai entregar aquela correria na sexta-feira, a recepcionista chega, entrega. Ah, então vai estar faltando a coleira. E aí você entra lá pra dentro e tem 300 coleiras penduradas. Fala, meu Deus, e agora? Então, isso já facilita. Pode aparentar, falar, ah, caramba, preencher um negócio desse a cada cachorro, impossível. Mas isso vai... Quando você criar um hábito, vai ser mais rápido. Mas isso vai amenizar muito os problemas dentro do pet shop. Muito. Ele também fala se é um cão que vai tomar um banho simples, dermatológico, ou antiparasitário. Se vai fazer tosse diênica, tosse na tesoura. Aqui ele fala pra você ticar, hidratação, cautilização. Deixa um campo mais amplo, talvez uma observação. Nesse também tem. Pra que você consiga explicar melhor o que você vai fazer. Então, vou deixar um dedinho de pelo, um centímetro. Fala em centímetro, que Deus me liga o tamanho do dedo de cada um. Então, os centímetros que você vai deixar, se a cliente quer que ele tenha o cabelinho na frente, se não quer que tenha cabelinho, se raspa a orelha, se não raspa a orelha, se o rabo vai cortar, se não vai cortar. Todas as informações possíveis tem que estar anotado nesse papel. Coisas importantes também, se ele tem problemas de saúde. Se é um cão cardiopata, por exemplo, você não precisa escrever toda semana, porque você já vai ter isso lá no seu histórico. Mas, se vocês tem uma rotatividade enorme de 100, 120 cães por dia no seu pet shop. E não vai lembrar, é importante ter essa informação. Que nem aqui no meu pet, a gente não atende mais do que 10 cães em um dia. Então, são pouquíssimos. A gente tá falando de, não atende 60 cães dentro de uma semana. Então, é muito, é pouco o número, a gente consegue saber, assim, mais particular de cada um. Mas, sem pet shop, você tem de 120 em um dia. Então, algumas informações, seria ideal que você realmente colocasse lá. Se não dá pra lembrar de todo mundo. Se ele é um cardiopata, você vai ter que tomar muito mais cuidado com esse animal, pra que ele não sofra estresse e outras coisas. Se tem problema de pele, se tem problema de ouvido. Não é você diagnosticar o animal, tá? É você observar que não tem, que tem alguma coisa que esteja fora do que deveria ser. E aí, sim, a gente só vai falar pro cliente. Olha, eu observei que a pelinha tá com alguma coisa. Ah, o que é? O que eu passo? Eu te recomendo um veterinário. Eu só vou anotar aqui na fichinha que ele tá com alguma coisinha na pele. Tudo bem, tá? A gente não precisa, porque nós, tosadores, às vezes a gente até acha, ou você tem certeza que o animal tem alguma coisinha específica. Porque você já trabalha muito tempo na área, porque você tá estudando, porque você é criador, você tá estudando medicina veterinária, porque já é auxiliar veterinário. Independente. Se a gente não tiver feito uma consulta com esse animal, de um veterinário realmente, nós não podemos diagnosticar. Nós podemos falar que tem algo de errado. Independente se a gente tem certeza disso, tá? Porque às vezes o cliente vai falar, né? Ah, mas o que que eu passo? Não sei, eu te aconselho o médico veterinário, mas eu estou anotando na fichinha dele, tá? Põe também a hora que esse animal está entrando, a hora que esse animal está saindo, e quem foi o responsável, o tosador ou o banhista que fez esse cão ou gato, tá? A hora, alguma observação e o mais importante do checklist, que seria a assinatura do proprietário, tá? Se não tiver assinatura do proprietário, não serve de nada o que você faz. Eu vou citar um exemplo pra vocês. Não sei se vocês já deixaram o carro na concessionária, mas a gente deixa lá pra revisão, e a gente não pode deixar o carro e sair andando. Por quê? Quando a gente deixa o carro, eles fazem uma avaliação geral no carro. Correto? Ele olha se o pneu está com rasgo, se a porta está amassada. Se tiver um risco de dois centímetros perto do paralama esquerdo, eles vão anotar uma prancheta. E você vai assinar, autorizando, no caso, entendendo que ele anotou as coisas corretas. Ele vai anotar lá. Tem 63 detalhes e você vai assinar. Porque quando você voltar pra pegar esse carro... Oi, amor. Perguntaram se a assinatura pode ser na hora que o cachorro vai embora ou tem que ser quando pegar o cão? Ótima pergunta. Então, isso tem que ser na hora que está sendo acordado. Se eu não me engano, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas não adianta ser depois. Porque vamos dizer que ele está com uma ferida. Depois eu vou mostrar o meu gato pra vocês. Vocês vão ver como você olha e parece que ele está perfeito. e ele está com problema de pele. Porque ele fez essa cirurgia, acabou ficando todo molhado, xixi, não pude, né? Claro, dar banho nele. E acabou que ele ficou com problema de pele. Agora a gente vai ter que começar um tratamento. Então, vamos pensar assim. Se ele está com uma ferida ali de baixo, que ninguém viu. Aí no banho a gente vê a aguinha, acaba esquentando a casquinha, sai. Na hora que eu vou devolver pra esse cliente, eu falo ó, ele tinha uma casquinha aqui. Não. Ele vai falar o quê? Que você machucou. Uma pulga, por exemplo, com um carrabato. É muito mais fácil dele acusar o banho e tosa. Falar, não, meu cachorro. O meu neném que dorme na cama com pulga. Jamais. Pegou aqui. Eu quero logo um antiparasitário comprimido de 150 reais. E aí o que a gente tem que fazer? Dar esse comprimido. Então, sempre antes, tá? Depois a gente vai falar um pouco mais. Mas um exemplo. Se você falou que esse cachorro aqui, olha como esse pulgão está curto. Por isso que eu peguei um curto e daqui a pouco vocês vão ver o peludo. A pessoa fala que vai trazer um pudo. Aí vem esse pudo tomar banho. Você tá imaginando esse. Aí vem um pudo ou sauro, cheio de nó. Vem um pudo ou gigante. Um pudo ou gigante, cheio de nó, que faz três meses que não vê água. É o mesmo preço? Não. E não adianta você falar depois. Olha, eu achei que seu cachorro é um, mas eu vou cobrar mais caro. Não. Tudo tem que ser acordado antes do procedimento. Antes de ser feito. Por isso essa assinatura. É importantíssimo. Tá? Então, voltando lá no do carro. Já aconteceu comigo isso. Tá? De eu levar o meu carro numa concessionária. E na hora que eu fui buscar o meu carro, a placa dele tava amassada no meio. Então, foi de um carro zero. No valor alto. E eu falei, mas o que é isso? E eles, não, tava assim seu carro. Não tava não. Vamos pegar o checklist. Na hora que avaliou o checklist, o carro tava perfeito. O que que fez? Trocaram a placa do carro. Tá? Só que nesse sistema da concessionária, é simples. Porque eles resolveram. Trocou a placa do carro, ficou zero. No caso desse cachorro aqui, se tiver com uma pata quebrada, eu não posso vender uma pata nova e encaixar no cachorro. Eu preciso de muito mais cuidado. Porque a gente tá falando de coisas que não tem como resolver. Um corte, um machucado, não tem como resolver desta forma, né? Simplesmente como um produto que a gente substitui, repõe por um novo. Tá? Eu, quem me conhece sabe que eu amo o carro, mas é um material. Isso aqui são os filhos das pessoas. Então, elas não vão encarar como um simples acontecimento. Tá? É o filho delas. Muitas pessoas optam em não ter filho, filho de duas patas, pra ter filho de quatro patas. Tá? E é muito sério isso. Nós estamos lidando com seres que são extremamente valorizados. Um dos motivos, uma das... Ai, me fugiu a palavra, mas... Uma das provas que diz isso é a nossa categoria, né? O banho e tosas é considerado um serviço essencial. Olha como nós temos importância hoje no mercado. Oi, amor. É, o Caio falou, Camila, arrasta nos alertas, tudo verdade. Esse, esse... Ah, agora é arrasa, mulher. Eu falei assim, o que é arrastar aqui? É uma tecnologia que eu não sei arrastar. Ai, ai. Mas é, porque olha, já sofri nessa vida de vaitola, viu gente? Sofro ainda, quem me conhece sabe, mas... Não é fácil não, cada coisa que acontece, né? Aí, eu não... Ainda ninguém fez essa pergunta, né? Mas sobre taxidog. Taxidog. Camila, mas e se é um taxidog, é um delivery que vai buscar os animais? Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, pra mim, eu, Camila, acho que todo motorista, todo responsável por esse transporte deveria conhecer pelo menos o mínimo da profissão, tá? Ele precisa saber. Vamos pensar que ele não sabe. Porque se ele soubesse, vamos primeiro aqui. Se ele soubesse, ele poderia fazer essa pré-avaliação lá, tá? Mas essa avaliação não vai ser tão 100% igual que eu vou ensinar aqui pra vocês com o secador, tá? Mas se ele fizesse essa avaliação, ele já traria menos problemas pra dentro do pet shop. Mas, ok, se ele não trouxer isso pra vocês, assim que esse animal chega no seu aparecimento, é necessário fazer esse preenchimento do checklist. Avaliar esse animal inteiro e passar para o cliente, tá? Pode ligar pro cliente? Pode. Mas o jeito mais seguro atualmente é você mandar foto ou vídeo pelo WhatsApp, tá? Por quê? Porque o WhatsApp hoje, ele pode ser utilizado até em juízo, até em processos judiciais. Você precisa avisar esse cliente. Ele contratou uma tosa na tesoura. Chegou o cachorro lá, parecendo Bob Marley, sem ressentimentos, tá? Adoro até, por sinal, sem ressentimentos. Mas parece Bob Marley, o cachorro. Todo cheio de dread. Vai dar pra fazer a tosa? Não vai dar. Não vai dar. E aí? Você tem que mandar uma foto, faz um videozinho, mostra pro seu cliente, fala, olha, tá vendo isso aqui, tá vendo isso aqui, ó. Esses nós não vão sair do seu cachorrinho. Então, a tosa que nós combinamos não vai ser possível. Posso fazer uma tosa total? Você me autoriza? Ou, se você pensou aí, ah, eu não vou perder cachorro pra nó. Então, tá bom. Mas mudou de novo o serviço. Você ia simplesmente fazer uma tosa bebê. Bebê, agora você vai ter que fazer o quê? Um desembolho nesse animal pra depois poder fazer uma tosa. Oi, amor. Esse Sarus perguntou, como dizer que vai fazer o checklist pro cliente que não consegue? Calma aí. Como dizer que vai fazer o checklist pro cliente que não consegue e que a gente tem que... Que pra se ofender com isso é fácil. Ah, tá bom. Entendi, entendi, entendi agora. Bom, vamos lá. Na verdade, isso é muito profissionalismo, tá? Você vai mostrar pra ele que aqui é um ambiente profissional. Então, a gente... Eu acho que a gente vai falar sobre isso um pouquinho, mas eu já vou adiantar aqui. Esse checklist, hoje em dia, ele tem que ser muito rápido. Primeiro, porque você não tá nem aí com o que você tá falando. A maioria das vezes ela tá aqui, ó, no celular, digitando no celular, e você tá falando que o cachorro dele tá com problema de pele, ele tá aqui, ó. Às vezes com problemas na empresa dele, às vezes marcando encontro com o parceiro, ele tá fazendo qualquer coisa, menos prestando atenção no que você fala. Mas você, pra se livrar dos problemas, então o que você pode fazer, né? Então, chegou aqui, o vermelho tá morto, né, filha? Nossa Senhora. Mas chegou aqui o petzinho lá na recepção, você falou assim, Ai, que lindinho, oi vermelho, como vai, tudo bem? Eu, Camila, já faço a avaliação muito na mão, tá? São clientes, assim, que já estão muito conhecidos. Porque é o que eu tô falando pra vocês, eu atendo dois por dia. Banho? Banho a gente até tem uns oito, mas cliente de tola eu tenho dois. São clientes, assim, de anos, que às vezes morre um e vem um outro, tá? Um outro, assim, um próximo cão da família. São clientes, assim, graças a Deus, muito bons, tá? Que a gente já conhece de cola e salteado o cão e a tosa que vai fazer. Mas eu faço essa primeira avaliação aqui, pra depois as meninas fazerem lá dentro. Se for um cliente que é a primeira vez, eu nem passo o preço antes de fazer essa avaliação. Então, como? Então, ele chegou aqui e falou Ah, que bonitinho, vermelho, que gracinha. Nossa, tão bonitinho. Na verdade, aqui eu já tô olhando o dedo, já tô olhando a unha, já tô olhando, já tô passando a mão. Nessa conversa que eu tô tendo com o cliente sobre o cãozinho dele, você pode falar assim, olha, você agora, só um momentinho, que eu vou fazer uma avaliação pra gente preencher a fichinha de formulário dele, tá bom? E aí você vai lá pra dentro. E aí você vai voltar e você pode falar de algumas coisas. Olha, então eu já vou anotar aqui, que a gente vai fazer o banhozinho dele. Uso diminutivo. A melhor forma de você resolver conversas com o cliente é usar o diminutivo, tá? E aí você não precisa falar, olha, seu cachorro tá com sarna aqui. Olha, seu cachorro, olha. Entendeu? Não dá pra falar desse jeito. Vamos dizer. Chegou aqui o bebê, né? Você fez lá a avaliação, aí voltou com ele. Fala assim, ah, então, olha, já anotei os procedimentos que a gente vai fazer, já coloquei aqui. Eu só observei que o ouvidinho dele tá um pouquinho vermelho, então eu vou anotar aqui. E aí você, por favor, verifica com o veterinário dele o que possa ser bem singelo. Coisas que possam dar mais problema seria algum parasita, pulo e carrapato. Então, você olhou lá e veio até aqui. Fala assim, olha, já anotei, então tá aqui, tá? Tô anotando o horário que a gente vai começar o procedimento no seu cãozinho. E eu anotei que ele tá com algumas puguinhas. Lembra tudo de diminutivo? Algumas puguinhas, ou algumas não. Olha, ele tá com uma quantidade de puguinhas e não for pouco, né? Uma quantidade de carrapatos. Então, eu vou só anotar aqui pra que você lembre, né? De você procurar um veterinário e te recomendar alguma coisa pra que você possa resolver. Ai, o meu cachorro, não, imagina. Sim, então, na verdade, com esse pelo todo também, eu também não tinha percebido. Às vezes, o rapato tá fazendo assim, ó, parecendo uma zebra no cachorro branco, mas a gente também dá uma dessa. Nossa, eu também não tinha percebido, mas eu olhei lá, se você quiser, você quer me acompanhar? E eu mostro pra você? Vou mostrar pra vocês como a gente faz aqui, que é no secador, mas tem pessoas que fazem até, eu acho que até o Alex. O Alex mandou uma foto que eu tentei achar aqui, mas eu esqueci de perguntar pra ele se eu podia roubar a foto dele pra pôr aqui. Ele faz a avaliação na recepção, ele tem um soprador na recepção pra fazer essa avaliação. Oi, amor. É, o Suga, hoje, não, falou. É bom dar uma cópia do cliente? Sim, pode dar uma cópia, seria excelente, porque às vezes ele tá ali que nem tá prestando atenção em você e você entregou pra ele um papel dizendo que tá com puguinha, que tava com uma feridinha, isso é bem importante, tá? Eu tenho uma cliente aqui que a cachorra não deixa o veterinário pôr a mão. Ela falou que ele tem que sedar a cachorra pra conseguir ver. E ela é um doce, gente, um doce, não precisa de fucinheira de nada, é um achitsu. Então, geralmente, quando chega aqui, ela pede pra gente fazer um videozinho pra ela mandar pro veterinário, o veterinário ver o que a cachorra tem. Então, ela é uma que, se a gente faz esse checklist e anota pra ela, é maravilhoso, porque ela chega lá e fala, olha, pra ele, porque não tem condição, ele não consegue, falou, gente, eu não consigo nem acreditar, acho que é mentira, porque a cachorra é um doce e o veterinário não consegue. Diversas vezes, a cachorra já teve que vir aqui pra gente filmar alguma coisa pra ele poder olhar, porque ela não deixa. Que coisa, né? Vai entender. Mas os clientes sempre estão apressados, que foi como eu comentei com vocês, né? E aí, o que a gente pode fazer com isso? Eu utilizo secador. Então, aqui na escola, o secador me auxilia muito, tá? Porque ele agiliza o processo. Então, eu vou mostrar nele, mas depois eu vou pegar o frozen que tá capotado ali no chão, dormindo, pra vocês verem como é importante no frozen. Se eu não tivesse o secador, você não acha. Na verdade, você não acha nem o gato no meio daquele pelo todo que ele tem. Mas a gente usa o secador porque ele é muito rápido. Oi, amor. É, a primeira segunda vez de novo, a live vai ficar salva. Sim. Aí depois tem o Héctor. A live vai ficar salva. Do Héctor Pudu. Filma o ar e manda pro cliente. Sim, ótimo. Você pode, se é um cliente delivery, né? Você filmar, vamos dizer assim, um carrapatinho. Tá ali com o carrapato, tá com o nó, manda pro cliente. Se você perceber que esse cachorro chegou mancando, porque às vezes a gente pega esse cachorro no colo e leva embora pra dentro. Aí depois devolve pro dono, né? Tipo assim, do cliente, o cliente acorda cedinho. Segura aí a pergunta, tá? O cliente acorda cedinho, vai com o cachorro na cama. O cachorro tava com dor na perna. Aí da cama, traz no colo, do colo pro seu colo, do seu colo pro canil, do canilzinho pra banheira. Banheira, secador, secador, gaiola de novo. Aí chega a hora de pagar o cliente, põe no chão, o cachorro começa a mancar. Com o pé de quem? Do banitosa. Então chegou, faz essa avaliação, vê, nem que for um animal andar na mesa. Faz um videozinho antes de começar os procedimentos. É importante. Diga, amor. Como responder de forma educada quem pergunta via Instagram ou mais o Google o preço? Ai, fizeram isso hoje comigo. Então, você pode ter uma tabela muito especificada assim, a partir de. Então, olha, nossa, é bom, tabela de preço, tem um local que eu gosto que ela é extremamente comprida, tá? Porque é bem isso, né? A pessoa pode marcar um shih tzu, o banho do shih tzu. Vamos falar que o banho é 50 reais. O shih tzu pode estar raspado, o shih tzu pode estar com pelo no chão, o shih tzu pode estar de tosa bebê, o shih tzu pode estar peludão, cheio de nó, e o shih tzu pode estar na japonesa. Então, só pensei aqui rápido, vai que eu repeti. Mas, cinco jeitos do shih tzu estar. Esse shih tzu, ele pode ter dois quilos e meio, não, dois quilos e meio eu nunca vi, mas de quatro quilos e meio eu já vi. Shih tzu de quatro quilos e eu também já vi shih tzu de quinze. Não sei se vocês já viram. Então, aí você vai lá, põe um banho de 50 reais no shih tzu de quatro e meio e vem um de quinze. Então, eu acho legal a tabela separada por raça, por estilo de corte. A minha aqui, gente, é um preço só, tá? Eu cobro 70 reais no shih tzu do jeito que ele tiver. Por quê? Pra mim, o shih tzu deveria ser peludo. Se o shih tzu não está peludo, aí foi uma opção do dono, mas o shih tzu, pra mim, é peludo. Então, é a minha tabela, mas eu não estou aconselhando isso pra vocês. Mas se você tiver uma tabela muito separadinha, é mais tranquilo. Tanto por tamanho, o peso ajuda muito, quanto por procedimento que esse animal tenha, né? No corpo. Mas aí, quando alguém me pergunta, eu falo, olha, o valor dessa raça é a partir de, tanto, incluído, tanto, é tipo, isso, 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 Taxas extras para possíveis, e aí eu coloco sempre, então, eu acho que eu, depois eu até faço um print, falando exatamente disso, então, eu falo o valor, o que está incluído e as taxas que podem ser variáveis. Ponho sempre as primeiras que eles mais gostam, Hidratação, aí, né? Penteado, e aí depois eu coloco desembaraço, grau de dificuldade, de agressividade, necessidade de dois, de dois, de um auxiliar, no caso, dois profissionais, diga, amor. Aí ele perguntou, e o desembol da tabela, aí eu acho que ele falou, o site do jeito. Sim, sim, sim. Então, desembol, também é muito gosto de cada um. Eu, eu, Camila, gosto por, proporção do animal, tá? Porque eu vejo muitas pessoas cobrando por hora, ok, só que eu, quem já me viu tirando nó aqui, eu tiro nó assim, a Ingrid também é minha funcionária, tira nó assim, então, às vezes o cão tá fechado no nó, tá fechado no nó, e eu vou cobrar barato porque eu tiro rápido? Não, e detalhe, tá gente, sempre quando o cliente vem, olha, fala, nossa, nossa, tá dificérrimo, tá? Não é que eu tô mentindo, mas é porque eu tô vendo a proporção do cão. Então, eu, Camila, faço mais por porcentagem. Vai, um exemplo, eu divido o cachorro no 100%, ele tá com o nó nas quatro patas porque enfaixou, aí eu vou dividir, isso aí vai dar o quê? 40% do corpo, então eu faço mais por isso, tá? Aqui, pra vocês terem uma noção, nosso banho é 70, a taxa de nó é a partir de 35. 35, eu tô falando daquele nó que vai ter atrás da orelha do, 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 do coli ou do spitz, aqueles nós ali e um pouco no bumbum, tá? E quanto mais áreas do corpo ele tiver, mais eu vou subir esse preço. Oi, amor. Ele comentou que você tirou o nó da minha cachorra quase inteira em 10 minutos, eu fiquei dois dias. É uma preta? Eu acho que eu tô lembrada. É, então, mas é prática, né? Eu adoro fazer isso, por sinal. Quem gosta, né, faz muito... Ai, que horror. Eu sei qual é, eu sei qual é, eu sei qual é. Ai, gente, então, mas o secador é muito rápido pra você ver. Eu vou mostrar pra vocês. Princesa, você consegue pegar o frozen? Ele acabou de fugir? Deixa eu colocar o secador aqui. Ó, eu vou ligar ele, pode ser que faça barulho que vocês não possam não ouvir, tá? Talvez você só me escreve aí qualquer coisa, ó. Então, eu vou mostrar nele. Olha ali a câmera. Pode passar aqui, amor, não tem problema. Isso, obrigada. Aham. Mas ele é um pouco mais pro meio. Assim também. Aqui? Uhum. Ó, então, eu vou ligar aqui. No ar gelado, tá bem? Ó, e assim, eu consigo visualizar a pele do afinal. Fica muito mais fácil de olhar, então, eu vou precisar olhar alguma coisa na cabecinha, eu consigo com mais rapidez. Então, isso, nós estamos falando desse cão que é super curto, né? Que tá super curto. Aí, eu vou mostrar pra vocês, fica aqui, vermelho. Senta aí. daqui, Frozen. Vou mostrar o Frozen pra vocês. O meu gatão preferido, que é o meu único mais preferido. Tá dando pra ver, amor? Tá, assim tá óbvio. Então, fala pra mim se você acha alguma coisa de base desse pelo todo. Nem, mas nem sombra. Então, ó, eu vou ligar aqui pra vocês verem. É o jeito mais fácil de eu ver a pele desse animal. Olha que incrível. Ó. Então, eu falo, se não tiver dando pra ouvir, por exemplo, fala o barco. Ó. Então, eu olho esse animal que tá dando pra ouvir e não, muito bonito na mão. Pedaço por pedaço. Consigo visualizar tudo. Ó. A traia do ouvido. Tudo que pode mudar no problema. Ah, eles falaram que me dá sim pra ouvir. Tá? Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ele tá com problema de pele. Ó. Não sei se tá dando pra ver aí. E acredite se quiser, que eu só percebi isso no dia do banho. Ó. E esse gato tá peludo. Eu vou até olhar aqui quantos dedos de pelo. Ó, ele tá com cinco dedos de pelo, gente. É muito pelo. Tá? Ó. É muito pelo. Tá? Então, é o jeito mais simples de eu conseguir olhar. Ok. Perguntaram quanto custa esse secador? Ixi. Perguntou a pessoa errada. Pergunta lá. É, bom, na verdade, esse secador, eu acabei que nem mostrei, né, pra vocês. Deixa eu mostrar direito. Vai. Ó. Tá vendo? Ó. Esse daqui, por sinal, tem uns pelo aqui, ó. Finge que vocês vão ver, tá? Mas tem pouquinho, né, gente? Esse secador aqui, ó, é o cinco mil. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Isso, tá dando pra ver. Perfeito. O cinco mil, uma média de valor. Mil e cem. Tá, tá. Lá na casinha do mil e pouquinho, tá, galera? Ó, é o cinco, eu sou bem fã dele, tá? É, e ele tem esse primeiro estágio que foi, deixa eu pôr pra baixo, pra lá. Ó, ele tem esse primeiro estágio que é o gelado, tá? Na verdade, não é aquele gelado, ele não liga, não aciona a resistência. Tá? Oi. Teve buco por um tempo. Ah, tá. Mas já bateu. É, às vezes a mãe bateu ali. Tá? Então, eu uso esse daqui porque ele não precisa de temperatura, é só pra gente fazer essa visualização. Eu também uso nesse aqui pra desembolar o animal, porque aí não tem por que eu ter temperatura desnecessária, tá? Então, sou bem fã. Só que talvez ele, pra gente ter uma recepção, só se você tiver uma recepção muito legal, né, e ter um equipamento top, desse só pra fazer essa avaliação. Mas a gente traz pra mesa de banho e tosa e faz essa avaliação, tá? É claro que um secador é muito mais prático, até mesmo tá dando pra ver a boca dele, amor? Vai um pouquinho, assim dá. Até mesmo porque faz, né, os movimentos de subir, descer, essa boca que é maravilhosa, com um monte de inveja. Porque meus equipamentos são, assim, eles estão conservados, né, então dá pra eu trocar todos por esse modelo de boca. já tirei, amor, da frente da câmera? Obrigada. Tá? Então, hã? Você vai ficar com o frozen. Não, vou deixar o frozen aí, ele tá aí todo deitadão, tá? Então, essa seria uma opção, ó, essa seria uma opção que eu, Camila, amo, tá? Eu faria essa avaliação pra diversos motivos. Deixa eu só, ó, colocar aqui pra vocês. Só que, lembrando, eu faço com o secador. Se você puder ter um soprador, às vezes aquele que você nem tá usando mais tanto, você deixar lá na recepção. E aí, qual coisa você mostra, assim, ó, pro cliente. Se não, se você não tiver essa oportunidade ainda, não tem problema se ele contestar o que você tá dizendo, traz ele pra dentro do seu pé e fala, você quer dar uma olhadinha ali? Se ele contestar, aí você mostra pra ele. Ou um soprador ali na recepção resolveria o problema. Tem gente falando que o frozen é lindo. Ah, o frozen é mesmo, né, Vire? É lindo e agora ele vai ficar mais lindo ainda com essa cirurgia dos olhos dele. É, uma gracinha. Quanto tempo a gente leva nessa avaliação? Em torno de dois minutos, ó, ele vai vazar. Ele ainda passa por dentro do pedestal da câmera. Ele quer derrubar. É, por que dois minutos? Porque tem que ser rápido, tá? O cliente tá com pressa. Muitas vezes o cliente quer fazer tipo o drive do McDonald's, deixar o animal e sair andando. Agora com a pandemia que o esquema é esse, eles estão adorando. Então é nessa hora que você tem que mandar o checklist pra ele, tá? Mas de preferência que ele esteja ali. É que hoje, hoje pela pandemia a gente não tá podendo ficar recebendo eles na recepção pra fazer isso, tá? Mas você tem esse, graças a Deus, esse benefício de poder utilizar no WhatsApp. Então entra, faz a avaliação, anota e pede pra ele assinar. Se ele já foi embora, já chama no ato e fala, observei isso no seu cachorro, tudo bem? Tudo. Se ele não, ah, o que? O meu cachorro faz o videozinho e manda. Mas não comece os procedimentos sem a certeza desse cliente, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês algumas dicas de como procurar, que seria com o secador, a melhor opção, na minha opinião, e o que você tem que procurar, né? Simples, tudo que possa ser coisa, culpa do boitosa. Tudo que for te causar um problema, que pode te causar um problema, você anota. Alguns exemplos. Tempo para o serviço. Você combinou uma coisa com o cliente, mas observou que o cachorro é temperamental, é agitado, ou é muito mais peludo do que o dono comentou, ou ele está cheio de nó. Olha, a gente combinou que eu vou te entregar em uma hora, mas eu vou precisar de duas. Isso precisa ser estabelecido assim que o cliente chega. Existem casos que não tem como você estabelecer, então isso também tem que estar no checklist. Eu já fiz um golden que eu, Camila, com três profissionais trabalhando, duas em período integral e a terceira quando dava. Um golden desembol, onde a gente pegou o cachorro nove da manhã, não terminou até as dezoito, e esse animal voltou no dia seguinte e foi entregue às quinze horas. Um serviço e tanto de desembol. Claro, para não ser estressante para o animal, ele deitadão no chão, a gente lá com dor na coluna escovando ela, tá? Então, esse, não tinha como eu falar para ele, olha, daqui três horas eu vou terminar. Olha, o seu cãozinho está em um estágio muito alto de nós, então eu não consigo te dar uma previsão de como eu vou tirar esses nós. E existe uma grande possibilidade de eu não terminar o procedimento hoje para que não seja estressante para o seu cão. Então, nesse caso, eu não conseguia chutar um horário, mas a maioria a gente tem uma noção do que a gente vai fazer. Preço cobrado. O cliente falou que era banho de um chitsu, chegou fechado no nó, olha, eu combinei com você setenta, mas nós temos uma taxa, porque você tem que já ter essa tabela lá, a partir dele. Mas nós temos uma taxa extra de nós. Você pode pôr, se vocês quiserem nível um, nível dois, nível três, de nós, do jeito que vocês preferirem, mas aí você especifica para ele. Então, eu vou cobrar trinta e cinco reais a mais para esse desembolso, tudo bem? Então, isso tem que ser estabelecido direto. Procedimento que vai ser realizado. Você combinou a tosa total, combinou a tosa bebê, o cachorro vai precisar de uma tosa total, tem que ser combinado ali. Oi, amor. É, ele perguntou se isso precisar de dois dias, dias acontecer, como faz para... Então, nesse caso, foi uma facada que eu pôs, mas por quê? Porque ele ocupou o horário de muitos, aqui não são muitos, né? Mas ele ocupou, por exemplo, o horário de dez cães que tomarem um banho no meu pet shop. Então, eu vou cobrar proporcional, tá? Porque esse caso foi realmente surreal, mas assustador, tá? Então, por exemplo, essa questão de procedimento, o cliente contratou desembolo, mas vai ser impossível. o que ele contratou, você tem que dizer. Então, ele quer uma tosa bebê com desembolo? Tá bom, pode pôr ele em cima da mesa, amor. Vou colocar ele aqui ou lá fora, não tem que ver. Contratou um desembolo, tá? Você tem que deixar ele ciente que mesmo você desembolando com toda a delicadeza do mundo, existe a possibilidade de ainda ter falhas na pelagem, principalmente quando você fizer a tosa, essas falhas aparecerem. Então, é importante essas informações para o cliente que não está esperando esse resultado. Onde a gente vai procurar esses problemas? Olhos, tá revelando muito? É, eu já, é, eu já peguei alguns casos, graças a Deus, não muitos, mas de cachorro eu tenho que voltar em outro dia para terminar o nó. Surreal, mas é verdade. Então, aonde a gente procura problemas? Olhos, os olhos, isso, os olhos estão lacrimejando? Tá vermelho? O cachorro tá piscando? Tá irritado? Anota, algo, irritação, algo no olhinho está incomodando o animal. Ouvido, mau cheiro, excesso de sujeira, pele grossa, o que for fora do comum, você anota, não precisa saber o que é. Pele, descamando, vermelha, é, com ferida, com, eu não sei falar o nome para vocês, mas como se fosse uma elevaçãozinha aqui, são problemas de pele que às vezes a gente sente, vê uns carocinhos, né, às vezes é feridinha, às vezes não, precisa anotar. Ah, o que é? Não, faço ideia, eu peço para que você veja o que é veterinário, mas vou deixar assinadinho, anotadinho aqui, só para que a gente não esqueça, tá bom? Verruguinha, aonde tem verruguinha, para não acontecer problemas. Melhor coisa que tem, gente, é você fazer essa avaliação no animal antes, porque se você fez o secador e achou as verruguinhas, na hora de tosar, você não vai fazer uma cirurgia nas verruguinhas, né? É estressante. sim, sim, essa questão de nós, eu acho que é importantíssimo respeitar o animal e o tosador, né, porque que nem esse caso, foi uma coisa surreal. Então, o cachorro ficou no chão e a gente ficou com dor na coluna. Eu acho que era 11 horas da manhã, o meu relógio acionou que era recorde de exercício que a gente já tinha feito, que eu já tinha feito no cachorro, 11 horas da manhã. Disse que eu tinha gasto 1.200 calorias. Então, você imagina, e o Golden lá, deitadão, mas mesmo que ele tava deitadão, acaba sendo um estresse, né, cansativo pra ele. Se o caso do dono não quer o desembolso, legal a pergunta. Então, aqui eu sou bem objetiva. Olha, nós temos duas opções. Não, vamos dizer que sim, vou falar, olha, pra fazer essa tosinha aqui, eu vou precisar fazer o desembolso. Então, a gente vai fazer o banho, a desembolso e a tosa. Vai ficar valor de tanto. Se a pessoa falar, ah, não, mas não sei o que. Aí você entra com a segunda opção. Ah, nós temos uma segunda opção, que seria fazer a tosa total. E aí a gente não faz essa cobrança da taxa de desembolso, porque não vai ter a necessidade. Eu já vi também muito baitosa que faz os procedimentos no animal e não vai. Aconteceu esses tempos atrás, em tempo de pandemia, uma cliente de Chirso Peludão levou no baitosa, a pessoa deu só o banho e não tirou os nós. E aí mandou pra casa, falou pra ela, olha, não deu pra tirar todos os nós. Gente, não pode mandar cachorro no nó, porque dentro do nó, não, não secou, tá? Uma coisa é ele não ter lavado dentro do nó, mas não secar, pode causar vários problemas de pele no animal. Então, é importantíssimo que seja retirado. Então, eu, Camila, não dou a opção de não contratar o serviço. Tem duas opções. ou eu faço banho com desembolso e tosa bebê ou tosa total e não cobro o desembaraço. Qual das duas opções vai ficar melhor? Pro senhor? Ah, sim. Pode falar, Marlene. É, duas coisas. Em qual pergunta que você tá? Bom, aqui ó, já aconteceu muito de eu ir pegar o meu cachorro, ai Jesus, e sair e voltar sem verruguinhas. É, por isso que eu falei das verruguinhas. São coisas que você pode anotar e às vezes você não precisa deixar anotado só naquele checklist. Mas se você já sabe que aquele cãozinho já tem verruguinha na orelha esquerda, no centro da orelha esquerda, já deixa no prontuário desse animal. Cuidado, tem verruguinha na orelha esquerda, parte central. Porque as outras vezes, se você não achar isso no checklist, já tem anotado. É, eu também... Isso, não tem como, né? Lavar cachorro com nó. É um absurdo. Eu também... Isso. Ó, o Caio também comentou dessas duas opções. Assim, gente, eu vou ser sincera pra vocês. Olha, eu sou muito pontual, tem só seis minutinhos aí pra acabar, meu Deus. E fala isso enquanto eu tô aqui, depois eu vou fazer uma selfie, tá? Mesmo hoje eu estando descabelada. Aqui tem algumas formas de vocês me encontrarem, tá? Porque hoje eu invadi o Instagram da Kiko, né? Mas, ó, o meu Facebook, Camila... Ah, esqueci, meu nome é Camila Carvalho Caetano no Facebook. É... Na página da escola, né? Da Artigrumer, Escola de Baitosa, no Instagram, que é Artigrumer Pé de Escola, o site da artigrumer.com, não tem um ponto BR, e o meu WhatsApp, tá? O WhatsApp eu juro que eu respondo, mas demora um pouquinho. Eu respondo sempre dentro do dia, mas demora um pouquinho porque é muita gente, tá? Depois, qualquer coisa, vocês tiram uma fotinha. Mas, isso que eu comentei com vocês, checklist, pra vocês resumirem, resumindo a nossa conversa, é importante que vocês sigam. Às vezes a gente acha que é uma besteira, tá? Mas eu recebo diversos alunos e que, pena que não tá aqui pra dizer, mas que já teve problema no Baitosa, e eu falei, mas você pediu o checklist? Ah, então, Camila, mas eu não faço. Ah, mas é que nunca aconteceu um problema. não espere acontecer o problema pra que vocês resolvam isso, tá? Eu tenho alunos que seguem de forma assim, ó, perfeita esse checklist. E vocês não têm noção como isso é importante pra segurança de vocês, tá? Em 2014, eu lembro de um seminário que uma pessoa foi de veterinários e expressou lá, me contou, né, que tinham 609 mortes de procedimento, em procedimentos de banho e tosa, tá? Casos de processos, naquela época, eram 5 mil processos relacionados à banho e tosa. Na câmara, esses dias atrás que o nosso amigo Will foi falar sobre câmeras dentro dos pet shops, foi apresentado casos que a pessoa acusa o banho e tosa de algum procedimento, no caso dessa cachorra de queimadura, e teve mais de 16 mil compartilhamentos, na verdade a cachorra estava com fungo. se o tosador tivesse feito essa avaliação, tivesse achado essa ferida, antes teria solucionado tantos problemas. Então, às vezes, essa questão, ela pediu o modelo do checklist, se vocês quiserem, eu tenho sim no meu celular, eu tenho esse, tá? Me mandam lá, pedindo que eu mando pra vocês. Mas assim, se atentem nisso, porque é uma coisa tão bobinha que vocês poderiam fazer iria solucionar tantos problemas, ia deixar vocês muito mais seguros, até mesmo judicialmente se algum cliente falar alguma coisa, tá? Se você tem lá, por mais que o cliente não prestou atenção no que você falou, ele assinou lá mas ele estava preocupado no celular, a hora que ele te ligar e falar, viu, o meu cachorro está coçando o ouvido, porque ele foi com banho e tosa, gente, se ele está com problema no ouvido, ele vai coçar depois, porque vai incomodar que você limpou, ou às vezes você nem mexeu, mas o fato do banho de tosar incomodou, ele vai ligar, viu, mas o meu cachorro não para de coçar a orelha, eu vou dizer, então, mas você lembra que antes de eu começar o procedimento, eu comentei com você que eu ouvi de em ti alguma coisa, você lembra? Qual coisa eu mando o checklist pra você? Você se livra de muitos problemas, então, cadê o meu banho e tosa? Ah, a câmera é a melhor coisa dentro de um banho e tosa, porque é seguro, tá? Inclusive, se você tiver o seu banho e tosa, a câmera, e o animal chegou e você fez essa avaliação e já procurou o dono, também é um respaldo maravilhoso que vocês vão ter, porque é prova que vocês fizeram a avaliação, entraram em contato com o cliente, antes de qualquer procedimento, tá? Então, essa é a minha dica de hoje, espero a gente se encontrar daqui uns dias, os alunos da Artigo Númer, nós iremos se encontrar na semana que vem, que vai ter palestra, e não esqueçam de participar do sorteio, tá? Da Kiklon, então, depois que eu sair aqui, vocês vão lá no feed da Kiklon que vocês vão ver o sorteio, mara que vai acontecer, tá acontecendo já, tá? Então, não esqueçam de compartilhar, tá? Muito obrigada, me livrei de uma, olha, tá vendo? Uma tutora que tinha sangrado a unha, quatro dias depois, Jesus Cristo, olha isso, quatro dias depois, a pessoa veio falar da unha do cachorro, então, ele ficou sangrando, quatro dias, já tinha morrido o cachorro, né? Mas, é bem isso, as câmeras salvam a nossa vida, até mesmo no checklist, né? Mas, muito obrigada, galera, obrigada de coração por vocês terem participado, precisando, vocês já sabem como me encontrar, tá? Tchauzinho pra vocês e que seja um ótimo final de segunda, né? Começar a semana agora, obrigada mesmo, viu? Tchau! Que legal, a mamãe! Agora eu vou levar a galera pra casa. Tchau!